Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. Hoje eu vim aqui para São Paulo, na sede da Suno Research, para conversar com meu amigo Fábio Rumberg. Ele é o titular da editora CLA, e a CLA é responsável pela edição de um livro muito importante na história da Bolsa de São Paulo. Você pode mostrar a capa? Faça a fortuna com ações antes que seja tarde. E nós estamos aqui para conversar sobre esse livro e outros lançamentos da editora CLA junto com a Suno, principalmente para falar de uma data importante que este livro aqui, que é um livro de cabeceira para mim, está completando 30 anos de lançamento. Fábio, a primeira pergunta que eu vou fazer para você hoje é para você explicar o que é a sigla CLA. Na verdade, essa sigla é uma sigla que foi perdendo significado ao longo dos anos. Hoje a gente trabalha com comunicação, letras e artes, como o significado dela, que são três termos que têm tudo a ver com livros. E a sua formação é na área, né? Você estudou na USP? Eu estudei na USP, eu fiz letras, mas cursei economia na PUC também, então eu tenho uma formação, vamos dizer, variada. Também fiz curso não concluído de história na USP, fiz vários cursos universitários, vários cursos complementares. Eu sou um pouco polivalente. Polivalente no estilo renascentista, no estilo dos históricos da Roma Antiga, e essa sua bagagem que você foi acumulando ao longo dos anos, ela foi fundamental para você se tornar um editor de livros na área de finanças, porque você tem que ter um conhecimento geral para poder avaliar aquilo que o autor escreveu. Na verdade, o editor, ele é um pouco um generalista, né? A gente trabalha com muitos temas, com muitos autores diferentes, com muitos estilos diferentes. E o trabalho do editor, ele se assemelha um pouco ao trabalho de um curador, né? Ele vai selecionar um pouco daquilo que tem de melhor, ele vai organizar as informações, às vezes ajudar o autor a organizar da melhor forma as informações. Então, para que o livro chegue da melhor maneira ao leitor, né? Porque, na verdade, o livro sem o leitor, ele não tem significado. Ou seja, o trabalho do editor, ele é fundamental na nossa sociedade pós-moderna, porque hoje nós temos informações difusas em qualquer tela de celular que você abrir, em qualquer tela de televisão, e mesmo no laptop, você tem acesso a uma infinidade de informações, mas é uma avalanche de imagens, de textos, que às vezes fica difícil para a gente saber selecionar aquilo que tem uma boa procedência daquilo que não tem, aquilo que é correto, daquilo que é inventado. E o editor, ele também tem um lado empresarial, ninguém gosta de perder dinheiro, ele não vai investir num livro que não tenha um conteúdo relevante. Ele precisa selecionar muito bem aquilo que será impresso e distribuído, para que esse livro tenha uma longa jornada, uma longa trajetória no mercado editorial. E, nesse ponto, esse livro do Deste Bazin é um grande sucesso, porque são 30 anos sem interrupção de vendas. Exatamente, já. Esse é, ao contrário, ou diferentemente dos best-sellers, esse livro é um long-seller, né? É uma outra categoria, é um livro que vende durante muito tempo, que é a mesma característica que a gente enxerga nos livros que surgiram dessa parceria com a Suno. São livros que nunca vão ser os mais vendidos na categoria geral, mas são livros que se mantêm relevantes ao longo do tempo. São livros de conteúdo perene. Exatamente. E o que eu quero perguntar agora para você, esse livro foi lançado em 1992, então, em 2022, completou 30 anos nas livrarias. Como foi o seu primeiro contato com o investidor Deste Bazin? Como você conheceu ele? Então, Deste Bazin chegou a mim e ao meu sócio na época, por intermédio de um amigo comum. O Bazin era jornalista e esse amigo comum, também jornalista, tinha trabalhado com ele na Gazeta Mercantil. O Bazin conversou com esse amigo e falou, ó, eu queria fazer um livro. Eu já tenho tudo pronto, só que eu não tenho quem edite o livro para mim. E ele nos apresentou. E a intenção inicial do Bazin, curiosamente, não era que o livro chegasse ao grande público. Na verdade, ele queria fazer uma edição limitada. Ele chegou com a proposta de fazer apenas 10 a 20 exemplares que ele queria distribuir para os seus familiares, suas filhas, seus netos, alguns amigos próximos e só. Na verdade, quando ele chegou com essa proposta, eu falei, é possível. Na época, não era tão viável você fazer livros com pequenas tiragens. Mas nós olhamos e falamos, bom, é um desafio, mas dá para fazer. Acontece que quando ele nos entregou os originais, ainda datilografados naquela época, nós começamos a ler e achamos o conteúdo super interessante. Então, tratamos de convencer o Bazin que aquele livro tinha um potencial e tinha um interesse público enorme. Se você leu o Faça a Fortuna com Ações, se você já se tranquilizou com o conteúdo desse livro para assumir uma postura de longo prazo, de comprar empresas que pagam dividendos, se você já alcançou a independência financeira em função de ter lido esse livro no passado, nós temos que reconhecer que você tem méritos nessa história. O mérito foi simplesmente entender que ali existia um conteúdo que tinha valor para muita gente. Na verdade, foi um livro que a gente teve pouquíssima intervenção. O Bazin era um cara muito analítico, tinha uma capacidade analítica muito boa e escrevia muito bem. Não tinha erro de revisão. Ele entregou perfeito. Você mandou para o revisor, não veio nenhuma anotação. E porque ele tinha uma experiência como jornalista, ele escrevia para a Gazeta Mercantil? Na ocasião, o jornal econômico que existia, que era relevante no Brasil, era a Gazeta Mercantil. Ele escrevia sobre o mercado para a Gazeta Mercantil e também para a revista Balanço Financeiro. Que era uma revista importante na época. Também era uma revista importante na época. E ele começou essa colaboração desde o final dos anos 70, começo dos anos 70? É uma coisa bem antiga. Na verdade, ele já tinha um acervo de publicações de longa data, cobria a Bolsa há muito tempo. E, ao cobrir, ele também foi desenvolvendo as suas formas de investir. Leu muita coisa, se aprimorou, era um cara estudioso, gostava de estudar, de ler, de entender melhor sobre aquilo que ele estava falando. E, portanto, ele... Ele era um investidor bem sucedido e que usava as suas publicações regulares para difundir a sua estratégia de dividendos muito antes desse livro ficar pronto. Por quê? Esse livro reúne alguns dos seus melhores textos nos quais ele já fazia essa abordagem publicamente. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Décio Bazin ele é um pioneiro no Brasil da defesa da estratégia de investir em renda passiva. Ele é um dos pioneiros, certamente. Já existiam outros fazendo isso, mas ele tinha um espaço privilegiado. Ele estava no jornal, depois acabou publicando esse livro. E era uma época que não existia a internet. Então, o jornal impresso era uma espécie de mídia social da época pela qual as pessoas se informavam. Com certeza. Até para poder interpretar os balanços financeiros que as empresas publicavam, era através dos jornais impressos. Sem dúvida. Tinha outra penetração os jornais em relação ao que existe hoje. Todo mundo que quisesse se considerar bem informado tinha de ler jornais. Era uma outra época. Inclusive, na Bolsa de São Paulo não existia o pregão eletrônico naquela época. Não existia home broker. O que existia era o pregão presencial lá no Centro Histórico de São Paulo, onde o investidor que morasse em outra cidade tinha que telefonar para um agente de ordens para ele poder apregoar a ordem presencialmente lá no aquário da Bolsa de São Paulo. Aliás, se você não é de São Paulo e um dia tiver a oportunidade de vir conhecer São Paulo, inclua no seu roteiro uma visita ao Centro Histórico para você conhecer a sede histórica da Bolsa de Valores, atual B3. Tem lá a sede também, uma sede do Santander, onde tem o farol, né? Edifício Martinelli. Toda aquela região é muito interessante para você conhecer o Centro de Verdade de São Paulo e, inclusive, o novo governador tem a ideia de voltar as autarquias para o Centro Histórico, o que eu concordo, né? Acho que é uma forma de você revitalizar uma área importante da cidade. Mas eu já conheço um pouco dessa história que eu vou puxar aqui para os nossos amigos do Professor Barone. A propósito, você já é inscrito no canal do Professor Barone? Não? Então faz esse favor, ó. Eu convenci o Fábio a vir aqui conversar com a gente. O Fábio é uma pessoa reservada. Então ele merece a sua inscrição. Ativa lá o sininho para você receber as notificações. Se essa conversa ficar muito comprida, a gente está aqui com a Gabriela. Ela vai repartir esse vídeo em duas ou três partes para você receber conteúdo de primeira. Então deixa o seu comentário também. E se você tem amigos que investem em ações que pagam dividendos ou mesmo em fundos imobiliários, recomenda esse vídeo porque isso vai ajudar a gente bastante, né, Fábio? Sem dúvida.